Entre os destaques, a aprovação do parecer favorável com o substitutivo do vereador Camilo Cristófaro do PSB, do projeto que prevê a implantação de containers para recebimento de material reciclável em supermercados. O projeto de lei de autoria do vereador Adilson Amadeu do PTB sobre a instalação de novo aparelhamento de exercícios em parques e praças públicas também obteve a aprovação do parecer favorável do vereador Alfredinho do PT. Então a participação das pessoas nos parques hoje, tanto usando os aparelhos como para caminhadas e outros exercícios, ela é muito grande, muito forte mesmo. E esses aparelhos são mais modernos, bem melhor do ponto de vista de qualidade do que os que foram instalados a princípio, que são os que tem nos parques. No final da reunião, a comissão decidiu extinguir a subcomissão de estacionamentos por falta de vereadores inscritos. Não tendo assim essa maioria, com o acordo de todos os presentes, resolvemos extinguir a subcomissão. Nós poderemos verificar e ver o que a gente possa encaminhar para o melhor desfecho possível para que o executivo possa realmente, ele mesmo, se manifestar. A comissão tem um papel importante, que é apontar. Apontar os estacionamentos que estão irregulares, que o tamanho não está de acordo com a legislação, o espaço entre um carro e outro também não está em acordo. Isso dificulta a pessoa com deficiência física, dificulta o idoso. A Câmara ia apontar esses problemas, mas, na minha opinião, a Câmara pode, inclusive, solicitar da Prefeitura que faça essa fisicação em multi. Esse é o papel dos fiscais da Prefeitura.